MÚSICA Confusão, confusão, confusão amanhã, meu tio, que é dia dos namorados Fica aí, qual é o problema de namorado e ser confusão? As namoradas, né, meu tio? As mulheres são tudo confusas As mulheres são tudo confusas mesmo, e dia dos namorados é o inferno, tudo fica cheio Bar fica cheio, restaurante fica cheio, até eu fico meio de saco cheio, mordô? Mas realmente as lojas, os restaurantes, é gente pra dar com o pau Não, isso aí é só no motel, tio É, e o pior que é a confusão essa data pra mim, aqui ó, dia 12 de junho, dia dos namorados Dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, santo casamenteiro, é uma confusão danada, não é verdade? Que confusão? Ué, esse dia 12 de junho é dia dos namorados, dia 13 de junho é dia do santo casamenteiro Dia 14 tinha que ser dia do divórcio, processo natural Olha isso, rapaz, o dia de namorado é gostoso, você sai pra jantar, vai namorar, tá certo? Você dá presente, você promete o mundo pra aquela mulher Mas a mulher não tá satisfeita, tio, tu promete o mundo, ela não quer, rapaz Ah, cara, minha namorada, ela troca tudo de lugar, é impressionante Eu cego, fico batendo, cadê a bengala que tava aqui? Já não tá mais, eu tô desesperado Cara, ó, se eu der o mundo pra minha mulher, é capaz dela botar a Mata Atlântica na África Com a savana navega, trocou o Polo Norte pro Polo Sul, encheu o México de canguru Taca índio na Europa, vai! Porque ela acha que nada tá no lugar que tem que ficar, cara É a luz do homem que acha metade da sua laranja Ah, tio, mas é triste quando você acha metade da sua laranja e já tem gente chupando ela Te joguei um pagode, o pessoal gosta de pagode, tá? Aí tá o pagode É, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Ah, peraí, bonito! Bonito que não é você que vai ter que ir lá no céu buscar a lua pra ficar maluca É, a gente tá mandando, tá? Com a tua mulher, lá, bonitinho, de mão dada É, você bonitinho? Não! A situação, tá? A situação, tá? Aí, mulher amor, tá vendo aquela lua que brilha no céu? Tô, pega ela lá pra mim Não, isso aí você dá, é... não dá, é a lua Não, eu quero que você pegue, né? Não, não tem como, é a lua Ah, se fosse pra vagabura da rua, tu pegava, né? Mas a pessoa, você chegar na sua casa, você trabalhou, tá cansado Toma um banho, janta, toma um banho, vai dormir Aquele... o aconchego assim na sua cabeça Ô, gente, pelo amor de Deus Tia, tia, na moral, quer um aconchego? Hã? Compre o travesseiro Se namorava uma menina Virgencia De família, meio tradicional, tudo mais Só que eu namorava à distância Aí foi chegar no dia dos namorados Eu falei, pô, vou comprar um presentinho pra ela Certo, certo Comprei um par de luvas pra ela Fui na loja, pedi... Só que a mulher, na hora da pressa, ela se enganou Embrulhou uma calcinha E eu não vi, entendeu? Ei, ei, ei Ei, 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 ei Esse negócio de não ver acontece comigo toda hora É, é, é Eu não vi E mandei, rapaz Foi uma confusão tremenda Pera, eu tô entendendo O que que tem isso demais? O que que tem foi a maldita carta que eu mandei pra ela Que carta? É, o quê? Aqui, ó Mandei pensando Mandei pensando Que era uma luva e tudo mais Que era uma calcinha Sabendo que dia 12 próximo é dia dos namorados Resolvi te mandar este presentinho Embora eu saiba que você não costuma usar Pelo menos eu nunca te vi usando um Acho que vai gostar da cor e do modelo Pois a moça da loja experimentou e pelo que ouvi ficou ótima Apesar de um pouco larga na frente Que isso? Ela disse que é melhor assim do que muito apertada Pois a mão entra com mais facilidade e os dedos podem se movimentar Depois de usá-la é bom virar do avesso e colocar um pouco de talco Pra evitar aquele odor desagradável Espero que goste Pois vai cobrir aquilo que em breve irei pedir ao teu pai Além de proteger o local em que colocarei aquilo que você tanto sonha Caralho Tá vendo? Caralho Que furada, Mané Morrel Falta de comunicação Caraca Quem não se comunica se tubica É isso aí, meu tio, meu chacrinha do meu coração Eu vou te falar uma coisa, ó E outro dia, meu irmão, acordei de manhã, tranquilo Desci na geladeira, ó, um bilhete escrito pela minha mulher Acabou tudo Nossa, o que que você fez? Abri a geladeira, tava cheio de comida Falei, essas mulheres são malucas Caralho 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 Preciso de ajuda Por favor, me ajude Eu sou cientista O que foi? O que aconteceu? Eu sou cientista Tá gelada O meu nome é doutor Imelda e eu preciso que me ajude a defender o raio desintegrador Por favor, me ajude Calma, doutora, calma Eu não vou estudar, mas os nossos senhores irão Ninjas da lei Precisamos de vocês Desculpa Deus Lígia Carlos Shoyo Itemaki Carlos Sim Nós ouvimos vários gritos de Socorro, socorro, socorro Olha ele que marcou isso, hein Ela tá tendo um problema sério Qual? Roubaram a fórmula dela Ó meu Deus, quem? Quem seria ela? Carlos San. Doutor Imelda, eu já falei. Pé, pé, peraí, doutor. Doutora o quê? Imelda. Imagina que Imelda é essa. Minha filha, você não tem um problema na vida, não. Tem dois, porque esse nome só Deus. Só Deus. Rapazes, rapazes, eu preciso da ajuda de vocês pra me ajudarem a defender o super raio desintegrador. Por favor, me ajudem. Muito bem, precisa da ajuda pra poder ajudá-la. Vamos ajudá-la. Nossa, que reflexão, hein? Pelo amor de Deus. Claro que vamos ajudá-la. Vamos ajudar, sim. A doutora... E o bosta. Não, 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 desculpa. Imelda. Desculpa, olha, Imelda. Imelda. Eu tenho diplomas, meu bem, me respeita, tá bem? Me respeita. Eu tenho vários canudos, tá bom? É mesmo, meu amor? Então aproveita e pede esses canudos. Olha aqui. Ela falou um canudo. Não fale assim com a moça. Quem tu quer? Olha aqui. E daí? Que ela é cientista. Por acaso, ela te ensina balé, te ensina plié? Hã? Ela te ensina o plié? Não te ensina, seu moleque! Ela te ensina o... Ó, ó, ó. Ela te ensina a descascar bambu. Uou! Que pique! Mas, por favor, a senhora sabe pelo menos onde é que está? Onde guardaram essa fórmula? Que pergunte? Sim, a fórmula eu guardo num cofre, onde só eu uso a combinação. Jesus do céu! A mulher brega até a tampa. Como é que pode? Que mulher antiga! Combinação! Você usa anágua também, meu amor! Não, meu amor! Eu quis dizer combinação de cofre. Tem mais uma coisinha, tá? Tem mais uma coisinha. Eu recebi um bilhete dizendo que eu ia levar um chapéu. Chapéu! 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 Quem te lembra? Quem? Quem? Pode ser o Cartola Dourado e o Cartola Dourado e seus caveirinhas. O Cartola Dourado? Ora, 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 ora! Quer dizer que a dona Imelda foi pedir reforço? Doutor, esse é o Cartola Dourado? É o que vejo, é o que vejo também. O que quero estudo de mim, homem? O que eu quero, velhote? Eu quero o número da combinação! Pra quê você quer meu super raio? Pra quê? Ah, que pergunta! Que pergunta! Eu tenho muitos compradores e eu vou ficar milionário! E eu vou comprar um palácio para a deliciosa Boi-na-boa! Ninja, vem cá, vem! Por que você não me ajuda a ter um palácio? Se você me ajudar, eu te dou um quartinho lá nos fundos! Vai, o texto é todo seu! Eu prefiro só os fundos! Tem coisa que não muda, né, Carlos? Tá! Vem! Gol! Nossa! Olha pra lá! Fala que você me ama! Eu te amo! Fala que você me deseja! Eu te desejo! Isso é pra você! Fala pro Brasil! Fala pro Brasil! O que tá acontecendo aqui com essa palhaçadinha sua! Uai! Não vou... Fala pro Brasil! Eita! Mas é impressionante! Esse quadro não muda! Os caras mudam a roupa, mas continua muito viável! Agora não pegam, por favor! O sucesso do teatro! O proibidão da praça! Por que se esse quadro não der certo? O Carlos Alberto vai pegar a espada aí! Corta pra mim! Puta! 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 O tuzão está salvo! Mas me diga uma coisa... Diga! Tem algo que eu posso fazer pra... Agradecer? Ah, tem algo? Sim, garotinha! Ah, e o quê? Inclusive tem a ver com o seu raio! Ah, e o que que esse super ninja safadinho quer que eu faça com o super raio? Você pega o super raio! Vai pro raio que eu parta! Se gosta de mim! Combinada! Pessoal, a Sky está sempre inovando pra manter vocês na frente, não é? E agora, mais uma vez, ela traz uma opção incrível pra toda a sua família! É o Sky pré-pago! O mais novo jeito de ter Sky! Com o Sky pré-pago, você tem uma seleção de canais com o melhor da programação! São filmes, séries, desenhos, notícias, culinária e muito mais! São 48 canais, entre abertos, pagos e rádios, que vão agradar todo mundo na sua casa! E além desse monte de vantagens, o Sky pré-pago ainda te surpreende no preço! A partir de 10 de 39,90 reais, o equipamento é seu! E já vem com 24 meses de programação Sky! E depois desse tempo, você pode fazer recargos de pacote de canais quando quiser e puder! Não, é isso mesmo que você ouviu! A partir de 10 parcelinhas de 39,90 reais, pra divertir sua família! É a qualidade Sky com toda a flexibilidade do pré-pago! Viu só como o Sky pré-pago é bom pra sua casa e pro seu bolso? Tá esperando o quê, companheiro? Ligue agora pra 3429,90 ou acesse skyprepago.com.br Sky pré-pago, um novo jeito de ter Sky! E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi o pescador! E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi o pescador! Tá bom! Tá bom! Ô, cochicha antrenco, você! Cochicha! Mulher com homem ainda, pô! Ô, tá cada vez mais difícil! É, isso é... É uma coisa... Pergunta se eu tô com frio na barriga! Cê tá com frio na barriga? Ô, massa! Com essas unidades! Fez frio demais! Nossa senhora! E pra lá fez o frio danado! Nós juntou a sertanejada, tudo, nós fez uma campanha do agasalho! Teve campanha do agasalho, pô, que bacana, bonito! Ah, porque minha mãe falava que o zozoto precisa de mais da gente, que a gente tem que ajudar pelo menos um! Quem? Um zozoto! Quem é que tá na bríblia, né? Tá, Sago! Deixa eu ver se eu tô entendendo! Você que diz que é meu amigo! Cê faz uma campanha do agasalho! E não me chama! Ah, mas você ia lá pra levar as roupas pra nós! Pô, o senhor me mandava dinheiro, rapaz! Sabe por quê? Eu sou muito ciumento com as minhas roupas! Ah, é? Eu tenho muita roupa, eu tenho ciúme! Eu tenho roupa com mais de 20 anos lá em casa! Ah, a gente respeita, né? Mas o trem foi bonito! Ah, deve ter sido! Reuniu a sertanejada, tudo, todo mundo colaborou! Foi o Sérgio Reis, foi Leonardo, foi Chico Rei! E eles colaboraram como? Ó, o Sérgio Reis pegou um pano, amarrou num poste lá, como se fosse um circo! Ah! Aí o Chico Rei amarrou a rede no pau! O Leonardo! Amarrou um fogo e deitou na rede! Mas o Leonardo não deu nada! Não, tá doido! Ele ajudou! Ele juntou uma monte de menina em fila, assim, meninas de 8 anos de idade! Aí foi botando uma gazaia em cada uma, né? Bonitinho! Bonito! Depois falou pra elas, Oi, daqui 10 anos vocês vêm aqui que o Titio tira essa roupa! Jorei, larga! Tira essa roupa de caridade de 18 anos, hein? Meu Deus! Eu acho bonito esse gesto de caridade, né? Porque às vezes até uma roupa velha é útil, pode não ser pra você, mas é pra outro! Tem gente que não concorda! Como? O Roupa Nova! Tá parando sério! É, mas foi muita gente! Cada vez chegava mais artista querendo ajudar, né? Eu gostei disso! Foi aquele grupo lá, de música lá, o Calcinha Suja! Não! Calcinha Preta! Não, não! Eles vieram vestidos com a calcinha! Era Xuxa mesmo! Mas tem gente que até tirava a roupa do corpo pra dar pros outros! Isso é bonito! Isso é bonito, né? Lógico! O Bruno do Marronio... Gente boa! Ele tirou o paletó e cobriu uma mendiga! Bacana! O Luciano tirou o paletó e cobriu um véio! Bacana! Aquele menino Solimões tirou o paletó e cobriu um gato! Ele é bom agente, a festa! O Pélics! O Pélics! Sim! Ele também tirou o paletó! E o que que ele cobriu? Cobriu umas 25 pessoas! Foi bom demais! Agora eu pergunto se apareceu lá algum político! Apareceu algum político? Ô, mas... Pô, o deputado chegou pra mim e falou assim... Ô, como é que eu posso colaborar com essa campanha meritória? Eu falei, tá vendo aquela véia ali com o vestido ralinho no meio do frio? Vai lá... E ele foi? Dez minutos depois a véia tava pelada! Que bom! Até as crianças... Até as crianças colaboraram no trem! Ah, é? Criança também? É, puxa... Chegou um menininho pequeno... Chegou com uma garrafa de pinga... Falou assim... Ah, tô, criançada! Cada um bebe aí um copo de pinga pra animar, né? Nossa, quem era esse menino? Um tal de pagodinho júnior! Mas você falou que deputado foi? Foi algum senador? Senador? É... Tem uma hora que eu oiei assim... O caminhonete do senador tá lotado de roupa! Ô, que beleza! É... O que que você fez? Eu falei assim... Segura isso! Ele leva embora a nossa roupa! Já que tinha tantos políticos! É... Chorei, né? Gás! Tinha a presidência... Agora pergunta... A presidenta apareceu? A gente perguntava... A presidência apareceu? Ô, massa! Eu falei pra criançada... Ó, menino... Vocês ficam segurando o saco com a boca aberta... Que a presidenta tá vindo aí, né? E ela veio? Ah, quando ela chegou... Os meninos já estavam com o saco cheio! Mas... O que salvou mesmo nós foi uma alma caridosa... Uma mulher muito boa... Muito... Aliás, até bonita, moça! Bacana! Ela... Olha, ela fez doação de 150 ternos... Nossa! Praticamente novo... 200 camisas... Que beleza! Foi bom demais! Sim, 85 par de sapato... Meu Deus! Uma pessoa... Uma mulher só! Tô arrepiado, rapaz! Me dá o nome dessa mulher! A gente tem que divulgar o nome dessa mulher caridosa! Eu acho que você tem que divulgar! Você sabe o nome dela? Não tô lembrando, não... Mas ela é... Não sei o que de Nóbrega! Ai, meu Deus! Pira a roupa! Chorei lá! E é verdade! É sim, senhor! Quem me encontrou foi pescador! Ah, que pena! Não tá bacana! Prazer só! Mas quinta-feira estaremos de volta novamente! Eu aqui no meu velho e querido banco! Vocês em todo o Brasil! Por quê? A Brasileira! A Brasileira! Olha muito massa! Tchau, pessoal! Danilo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.